Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos corrigir algumas questões da prova da OpenMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E o tema de hoje é a lógica. Pois bem, raciocínio lógico é algo que com certeza vai estar na sua prova lá na segunda fase, seja você um aluno do nível 1, do nível 2 ou do nível 3. Por isso é muito, muito, muito importante a gente sempre praticar. E para começarmos o vídeo de hoje, vamos pegar essa questão aqui, que caiu nos três níveis da prova. Gabriel desenha quadrados divididos em nove casas e escreve os números naturais de 1 a 9, 1 em cada casa. Em seguida, ele calcula a soma dos números de cada linha e de cada coluna. A figura mostra um dos quadrados de Gabriel. Observe que a soma dos números da terceira linha é 5 mais 8 mais 2 igual a 15. E a soma dos números da segunda coluna é 9 mais 7 mais 8 igual a 24. Nesse exemplo, as seis somas são 6, 12, 15, 15, 18 e 24. Item A. Gabriel preencheu um quadrado e fez apenas cinco somas, 9, 13, 14, 17 e 18. Qual é a soma que está faltando? Vamos ampliar aqui o exemplo que a própria questão nos deu. Veja o seguinte, o Gabriel vai estar fazendo somas tanto na horizontal, tanto nas linhas, quanto na vertical, nas colunas. E dessa forma, se a gente pegar, por exemplo, o número 6, o número 6 vai ser somado duas vezes. A mesma coisa acontece com o número 1. Ele vai estar presente em duas somas, em uma soma horizontal e em uma soma vertical, em uma soma das linhas e em uma soma das colunas. O 8, mais uma vez, também é a mesma coisa. Então, eu quero que você repare que cada número aí desse quadrado, desse quadriculado, está sendo somado, está pertencendo a duas somas diferentes. Então, todas as vezes, todos os números de 1 a 9 vão ser somados duas vezes. E vamos pegar o próprio exemplo e fazer a soma das somas, beleza? Então, eu vou pegar 18 mais 12, mais 15, mais 15, mais 24, mais 6, para ver quanto que isso vai dar. 18 mais 12 dá 30. 30 com 15 fica 45, com 15 fica 60, com 24 fica 84 e com 6, 90. Então, a soma das somas dá 90. Agora, vamos pegar outro caso aqui. Veja, eu coloquei os números aleatoriamente aí, só para você notar o seguinte, se eu fizer a soma das somas, vai dar quanto? Vai dar 22, mais 9, mais 14, mais 12, mais 18, mais 15, que também dá 90. Por quê? Porque todos os números de 1 a 9 são somados duas vezes, quando eu faço essa soma das somas, tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que sempre que você fizer a soma das somas, o resultado vai dar sempre o mesmo e vai ser sempre 90, beleza? A soma das somas sempre dá 90. Bom, a questão falou que as somas que Gabriel fez foram 9, 13, 14, 17, 18 e uma outra soma que eu não sei, que eu chamei de x. E isso tem que dar 90, porque a soma das somas sempre dá 90. Então, 9 com 13 com 14 com 17 com 18, se você fizer essa soma, vai dar 71. 71 mais a soma que está faltando dá 90. Então, a soma que está faltando só pode ser 19, beleza? Uma forma de você justificar era simplesmente escrever que a soma das somas dá 90 e que a gente já tinha 71 e que para completar o 90 faltava a soma 19. Item A resolvido. Item B. Explique por que não é possível que, em um quadrado do Gabriel, todas as somas sejam números pares. Ok, essa daqui é interessante. Veja, peguei um quadriculado aqui e coloquei os números de 1 a 9 em uma determinada ordem sem critério nenhum. A primeira soma que deu ímpar, a segunda vai dar 17, também dá ímpar, a terceira vai dar ímpar também, que deu 19. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte, concorda que quando eu somei todas essas linhas, eu somei, na verdade, todos os números de 1 a 9? Pois é, tanto é que se eu fizer a conta que 9 mais 17 mais 19 vai dar 45, beleza? Então, quando eu fizer a soma das somas, considerando só as linhas ou só as colunas também, vai dar 45, beleza? Porque eu vou estar somando os números de 1 a 9 uma vez. E veja, é uma soma de três números, certo? Uma soma de três números vai dar 45. Agora, repare comigo. É possível que, se eu pegar um número par, mais um número par, mais um número par, resulte um número ímpar? Não, não é possível. Par, mais par, mais par, sempre vai dar um número par. Só que, nesse caso, como a gente viu, a soma ali das três linhas vai dar o quê? Vai dar 45. E 45 é ímpar. Então, não tem como todas as somas do quadrado do Gabriel serem pares, porque se todas as somas do Gabriel forem pares, a soma dessas somas teria que dar um número par também. E isso não vai acontecer como a gente viu aqui no caso das linhas. Se você fizesse essa mesma análise para o caso das colunas, ou seja, somasse as três colunas e fizesse a soma delas, ia dar 45 também. E você também ia perceber que não dá, não é possível que um quadrado de Gabriel tenha todas as somas pares. Justamente por isso. Porque a soma de todas as linhas tem que dar 45, e não dá para fazer 45 apenas somando números pares, beleza? Uma forma de você justificar era dizer que a soma de todas as linhas ou todas as colunas, o raciocínio é o mesmo, tem que ser igual a 45, já que é a soma de todos os números de 1 a 9. Só que 45 é ímpar, e não tem como você fazer 45 com a soma de três números pares. Ou seja, não dá para que todas as somas do quadrado de Gabriel sejam números pares, beleza? Item C. Preenche o quadrado de modo que as somas sejam 7, 13, 14, 16, 18 e 22. Ok, aqui a gente não tem que justificar nada, só o que a gente precisa fazer é preencher esse quadrado de modo que as somas sejam essas. Primeira coisa, eu tenho que fazer aqui uma separação, porque como a gente viu, a soma de todas as linhas dá quanto? Dá 45, concorda? Porque eu vou somar os números de 1 a 9. A soma de todas as colunas também vai dar 45, que também vai ser a soma de todos os números de 1 a 9. Então, eu tenho que agrupar essas seis somas que a questão me forneceu para que eu consiga determinar, essas três somas aqui vão nas linhas e essas outras três vão nas colunas. Tudo bem? Então, a gente vai ter que agrupar três somas de modo que elas deem ao todo 45. Então, a gente vai ter que pensar bem aqui e escolher as seguintes. Veja, 7, 16 e 22, se você somar essas três somas, vai dar 45. Beleza? Então, eu vou dizer que 7, 16 e 22 são as minhas somas das linhas. Tudo bem? E os que sobram, 13, 14 e 18, também vai dar 45, se você tomar cuidado e fizer essa conta. 13 mais 14 mais 18 dá 45. Então, essas três somas aí vão ser as minhas três somas das colunas. Beleza? Eu separei, então, ali as três somas das linhas e das colunas. Então, eu vou colocar aqui. A soma da primeira linha vai dar 7, a soma da segunda vai dar 16, a soma da terceira vai dar 22. Ok? Eu podia colocar em outra ordem, mas eu tenho que começar de alguma forma. Então, eu vou colocar desse modo. 7 é um número bem pequeno, é uma soma bem pequena. Então, os números que precisam estar na primeira linha têm que ser números pequenos. Concorda? Veja, se eu colocar os menores que têm, 1, 2 e 3, a soma já daria 6. Então, eu posso muito bem colocar 1, 2 e 4. Tranquilo? Porque, dessa forma, a soma da primeira linha dá 7. Beleza? Primeira parte já foi. Sobram aqui os números 3, 5, 6, 7, 8, 9, que eu ainda não coloquei no meu quadriculado. Então, vamos pensar aqui. De que modo eu posso fazer que a soma de 3 números, que eu ainda não coloquei, dê 16? Vamos pensar aqui. Bom, 16 seria 10 mais 6. Então, eu podia colocar o 6 e, de repente, o 3 e o 7. Está aqui, 3, 6 e 7. Se eu fizer essa soma, dá exatamente 16. Agora, por que eu coloquei aqui em outra cor? Pelo seguinte, porque eu não sei se a posição desses 3 números vai ser essa mesma. Ou seja, eu não sei se vai ser 3, 6, 7 ou, de repente, 6, 3, 7, tá? Porque daí tem que verificar também, depois, a soma das colunas, ok? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Só para dizer que, na segunda linha, os números que precisam estar são 3, 6 e 7. Sobram os números 5, 8 e 9. Se você fizer a conta, 5 mais 8 mais 9, de fato, vai dar aí o 22. Então, beleza. Eu já sei os números que vão na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha. Só que, obviamente, ainda não está pronto. Porque, afinal de contas, eu tenho as outras somas que também precisam estar válidas. As somas das colunas, ok? E eu vou colocar ali embaixo as três somas, numa determinada ordem. 13, 14 e 18. E agora, eu vou ter que ficar brincando com esses números que eu coloquei em roxo, que ainda não tem a posição fixa, de modo que a soma das colunas também dê certo. A soma das linhas já está certa, eu não vou mudar isso. Ou seja, o número 6 e o número 7 vão estar na segunda linha. Isso já está definido. Mas eu tenho que alterar a posição ali entre uma mesma linha, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Bem, vamos começar por essa terceira coluna. 4 mais 7 mais 9. Isso dá 18? Não dá. Se você fizer a conta, 9 mais 7 vai dar 16, mais 4 dá 20. Então, veja. Dos números que estão aí, eu tenho que diminuir 2. Concorda? Por quê? Porque, veja bem, se eu diminuir 2, a soma dessa coluna vai dar 18, porque a soma da coluna agora está 20. Então, no lugar do 7, eu posso colocar o 6, diminuo o 1. E no lugar do 9, eu posso colocar o 8, diminuo o 1. Beleza? Vou fazer isso. Veja, agora eu faço a soma. 4 mais 6 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 18. Então, essa coluna aí já está certa. Beleza? Vamos analisar a coluna do meio agora. 9 mais 7 mais 2, essa conta aí vai dar 18. Só que essa soma não pode dar 18. Essa soma precisa dar 14. Então, eu tenho que fazer com que os números que estão nessa coluna diminuam em 4 unidades, porque a soma dá 18 e a soma que eu quero é 14. Então, é só eu trocar o 3 com o 7. Beleza? Porque dessa forma, eu reduzo em 4 a soma dessa coluna. E veja que legal. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 9, 14. E olha que maravilha. A primeira coluna também já está certa. 1 mais 7 mais 5 dá 13 também. Só para você conferir, todas as somas das linhas e das colunas estão corretas. 7, 16, 22 nas linhas. E 13, 14, 18 nas colunas. Que são justamente as somas que a questão pediu. E agora eu pergunto para você. Essa é a única forma de preencher esse quadrado? Não. Não é. Veja, a questão só pedia uma forma de você preencher. Mas essa aí não seria a única. Eu posso, por exemplo, trocar a posição das linhas. Então, veja. A primeira e a terceira linha, eu vou trocar entre elas. Beleza? Olha o que eu fiz. Eu troquei a posição das linhas, mas as somas, as 6 somas, estão de acordo com aquilo que a questão pediu. Agora eu vou trocar, por exemplo, a segunda e a terceira coluna de lugar. Olha só. Troquei e, mais uma vez, as somas continuam compatíveis. Beleza? Eu também posso fazer o seguinte. Eu posso trocar linha por coluna. Como assim? Ao invés de escrever 5, 8 e 9 na primeira linha, eu posso escrever 5, 8 e 9 na primeira coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna, por exemplo. E você vê que, dessa forma, olha aí, também as somas continuam aquelas que a questão pediu para a gente. Então, tinha aí algumas formas de você conseguir preencher esse quadrado, de modo que as somas fossem 7, 13, 14, 16, 18 e 22. Então, aí está um exemplo de uma solução. E a questão está resolvida. Nossa próxima questão, também que caiu em todos os níveis da prova, é essa daqui. Os times A, B, C, D e E disputaram entre si um torneio de futebol com as seguintes regras. O vencedor de uma partida ganha 3 pontos e o perdedor não ganha nada. Em caso de empate, cada um dos times ganha 1 ponto. Cada time joga exatamente uma vez com cada um dos outros. O campeão do torneio foi o time A, seguido na classificação por B, C, D e E, nessa ordem. Além disso, o time A não empatou nenhuma partida, o time B não perdeu nenhuma partida e todos os times terminaram o torneio com números diferentes de pontos. E tem A. O time A ganhou, perdeu ou empatou-se uma partida com o time B? Ok, vamos analisar o seguinte. O time A ou ele venceu, ou ele empatou, ou ele perdeu para o time B. Concorda? Mas a questão falou para a gente o seguinte, que o time A não empatou com ninguém, então o time A não empatou com o time B. E a questão também falou que o time B não perdeu nenhuma partida, então o time A não pode ter vencido o time B. Sobra que o time A perdeu a partida para o time B. Uma forma de você justificar era só escrever, basicamente, aquilo que a gente falou aqui. Se A não empatou nenhuma partida e B não perdeu nenhuma partida, então o A necessariamente perdeu a partida para o time B. E o item A estava resolvido. Item B. Com quantos pontos o time A terminou o torneio? Por quê? A gente já viu no item anterior que o time B venceu o time A, ok? Mas a gente também sabe que o time A ganhou o campeonato. Então vamos analisar uma coisa. O time B já tem 3 pontos garantidos. Concorda? Afinal de contas, quem ganha uma partida ganha 3 pontos no campeonato. E a questão também falou que o time B, que ficou em segundo lugar, ele não perdeu nenhuma partida. Então vamos pensar na pior das hipóteses para o time B. O time B ganhou do time A, mas ele empatou com todos os outros, ok? O time B empatou com o C, empatou com o D, empatou com o E. Então o time B vai ficar com quantos pontos? Vai ficar com 6. Então o time A, no mínimo, no mínimo, precisa ter feito 7 pontos. Faz sentido, não faz? Ele tem que ter feito, no mínimo, 7 pontos para ganhar do time B no campeonato e ser o campeão do torneio. Então o time B tem 6 pontos no mínimo e o A perdeu de B. Ok, o que a gente pode concluir com isso? Vamos pensar agora no A ganhando todas as outras partidas. O A ganhou da equipe C, ganhou da equipe D e ganhou da equipe E, beleza? São essas outras partidas que o time A realizou. Dessa forma ele vai ficar com quantos pontos? 9 pontos. Então esse é o máximo, a pontuação máxima que a equipe A vai ter, concorda? O máximo que o time A pode conseguir, já que ele perdeu para o time B, é 9 pontos. Agora veja comigo, se de repente a equipe A perdeu uma partida a mais, por exemplo, perdeu da equipe E, lembrando que o time A não empatou nenhuma partida, ele vai para quantos pontos? Vai para 6. Só que o B já teria 6 pontos e todos os times terminaram o torneio com números diferentes de pontos. Então a moral da história aqui é que a equipe A, depois de ter perdido para a equipe B, venceu todos os outros times. Venceu o C, o D e o E e terminou o campeonato com 9 pontos. Então uma forma de você justificar está aí. Como o B venceu a equipe A e não perdeu nenhuma partida, o mínimo que B ia conseguir era 6 pontos. Só que A também não empatou e pode ter terminado com 0, 3, 6 ou 9 pontos. Afinal de contas, ou a equipe A ganha 3 pontos por vitória ou não ganha nenhum ponto em caso de derrota. Só que todos os times terminaram com pontuações diferentes, como o enunciado falou para a gente, e a equipe A ganhou. Então A necessariamente terminou o torneio com 9 pontos para terminar à frente da equipe B. Beleza? E aí está a justificativa. Item C. Explique por que o time B obteve um número par de pontos nesse torneio. Veja, a questão não está perguntando, ela está afirmando que a equipe B terminou com um número par de pontos. Só que veja, como que a gente vai concluir isso? A equipe B jogou contra o time A, o time C, o time D e o time E. Esses foram os jogos. E o que a gente sabe? A gente sabe que se o B vence a partida, ele tem 3 pontos. E se o B empata a partida, ele obtém 1 ponto. Se ele perde, ele não ganha nada. Mas a questão falou para a gente que o time B não perdeu nenhuma partida. Então veja, em todas as partidas, a equipe B vai conseguir o número ímpar de pontos, certo? Ou ela consegue 1 ponto, ou ela consegue 3 pontos. A equipe só consegue essa pontuação. Então, em todos os casos, em todas as 4 partidas, para que a gente determine o total de pontos da equipe B, vai ser o número ímpar, mais um número ímpar, mais um número ímpar, mais um número ímpar. E agora, olha que interessante. Se eu somar dois números ímpares, vai dar quanto? Vai dar um número par, certo? Pegue, por exemplo, 1 mais 3. Isso dá 4, e 4 é par. Pegando esse número par e somando com o número ímpar, dá o quê? Dá um número ímpar, concorda? De repente, sei lá, 4 mais 3 dá 7, e 7 é ímpar. E, finalmente, pegando esse número ímpar, somando com outro número ímpar, vamos supor 7 mais 1, vai dar quanto? Vai dar 8, e 8 é par. Então, assim, quando a gente soma 4 números ímpares, com certeza, esse número vai ser par. A soma desses 4 números vai ser par. E aí está a explicação. Então, uma forma de você justificar era o seguinte, era você dizer que B jogou 4 partidas, e em cada uma delas, ele teve ou 1 ponto, ou 3 pontos. E esses números são todos ímpares, né? Então, quando você faz a soma de 4 números ímpares, que vai ser o caso da pontuação total da equipe B, a equipe B vai terminar o campeonato com um número par de pontos na competição. E aí está a justificativa. Item D. Na tabela, cada coluna representa uma partida. Sabendo que ocorreram exatamente 5 empates nesse torneio, desenhe em cada coluna da tabela um círculo em volta do nome do time ganhador, ou em volta do X, em caso de empate. Olha que interessante esse item aí. Vamos ampliar essa tabelinha aqui e marcar os resultados que a gente já sabe. Como a gente viu no item A, a equipe B ganhou da equipe A. Então, eu vou circular a equipe B, beleza? Como a gente também já sabe, para que a equipe A tenha ganhado o campeonato, a equipe A vai ter que ter vencido todos os outros times. Então, o A ganhou do C, ganhou do D e ganhou do E, beleza? Falta a gente saber o resultado dessas outras partidas aqui, que aí vai ser mais complicado. Mas agora, olha que interessante. Eu tenho quantas partidas aqui que eu não sei o resultado? Eu tenho 6. E a questão falou para mim que 5 dessas partidas terminaram empatadas. Então, dessas 6 aí, uma delas teve um time que ganhou, e todas as outras terminaram em empates. Isso vai ser muito importante para a gente. Bom, vamos pensar aqui na equipe B, ok? A equipe B, ela terminou em segundo lugar. Como a gente viu, se a equipe B empatar todas as partidas com a equipe C e a equipe D e a equipe E, ela vai terminar o campeonato com 6 pontos. Então, vamos pensar que a equipe B terminou o campeonato com 8, ok? Como assim? Vamos supor que, além de ganhar do time A, a equipe B ganhou sua partida do time mais fraco, do time que terminou em último lugar. Então, vamos supor aqui que o time B ganhou do time E, ok? Então, aqui a gente já tem uma vitória, e como a questão falou que teve 5 empates no torneio, todas as outras partidas terminaram empatadas. Ah, isso é fato? Isso é verídico? Eu não sei, eu estou testando para descobrir. Então, vamos ver como que ficaria a classificação aí do campeonato nesse caso. Veja, a equipe A ia terminar com 9 pontos, a equipe B ia terminar com 8, já que ia ter 2 vitórias e 2 empates. Nesse caso aí também, o time C ia terminar com 3 pontos, já que empatou 3 partidas, e o time D também ia terminar com 3 pontos. E isso aí já é um problema, porque a questão falou que todos os times terminam o torneio com números diferentes de pontos. Então, vamos fazer uma outra hipótese aqui. Vamos supor que o time B empatou todas as partidas, ok? Vamos supor isso. O time B empatou todas as partidas, Então, a classificação parcial nesse momento, desconsiderando aquelas 3 partidas que a gente ainda não marcou, seria time A com 9 pontos, time B com 6, e as equipes C, D e E com 1 ponto cada. Beleza, dessas equipes, o que acontece? A equipe E vai terminar em último lugar, e a equipe C vai terminar em terceiro. Então, faz sentido que a equipe C tenha vencido a equipe E, concorda? Porque dessa forma, o time C vai ganhar do time D, em termos de pontuação, e vai deixar a equipe E em último colocado. Veja, a time C ganhou do time E. Nesse caso, o que vai acontecer? O time C vai para 4 pontos, concorda? E como a gente viu que tem 5 empates no torneio, as outras duas partidas terminaram empatadas. E daí a pontuação vai ficar como? Vai ficar assim, 5 pontos para o time C, 3 pontos para o time D, e 2 pontos para a equipe E. Beleza? Veja, faz sentido, a gente tem 5 empates no campeonato, e todos os times terminaram a competição com números diferentes de pontos. Beleza? Então, aí está a nossa resposta. O que aconteceu, o resultado de cada partida. As vitórias, as derrotas e os empates. Além da classificação geral do torneio, no fim de todas as partidas. E a questão está respondida. Bem, essas foram as questões do vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar o canal e assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, bons estudos, e até a próxima.